Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a trilogia Asylum, que eu terminei de ler recentemente, então, nada mais justo do que vir aqui e falar um pouco para vocês. A trilogia começa no livro Asylum e mostra o Dan, o Jordan e a Abby em um curso de verão, que é numa faculdade lá nos Estados Unidos, e eles fazem esse cursinho durante as férias. Só que eles estão no ensino médio, eles não estão numa faculdade de verdade, então, eles são jovenzinhos ainda. E o Dan, que é o personagem principal, ele ficou no dormitório, que antigamente, no prédio em que ele está, era o manicômio. E aí você vai descobrindo que ele e o manicômio têm muitas coisas em comum, e eles têm um passado que tá ligando os dois. E o mais legal dessa trilogia é que quanto mais livro você vai lendo, mais você vai se aprofundando na história do Dan e do passado dele. O Dan, que na verdade se chama Daniel, ele foi adotado, então ele não sabe quem são os verdadeiros pais dele, e ele vai descobrindo mais sobre o passado dele, o passado real da família dele. E aí é que as coisas vão começando a ficar meio obscuras, porque ao longo da trilogia você meio que vai descobrindo que o Daniel, ele é meio médium, tem mediunidade. Se você não sabe o que é isso, procura no Google. E esse primeiro livro se passa nesse mistério do que era esse manicômio, como que ele tem uma relação com o Daniel, e você vai descobrindo mais sobre ele, mais sobre as pessoas daquela faculdade. Rola um mistério em volta disso, e é bem legal porque as coisas vão começando a ficar bizarras. Nesse segundo livro já acabou o cursinho de verão, então eles já voltaram pra suas escolas, já voltaram pra suas casas, e aí eles falam, nós somos melhores amigos, temos que nos reencontrar. Nada melhor do que aonde? Lá onde que aconteceu toda a desgraça do primeiro livro. E eles vão lá e fazem o quê? Voltam pra faculdade. Mas na verdade eles já voltam pra faculdade com o intuito de investigar realmente, eles querem realmente se aprofundar mais nesse assunto, e eles aproveitam que tá tendo meio que uma apresentação para novos alunos, digamos assim, em que você vai lá e você fica um tempo passando na faculdade, e você conhece a faculdade, vê os professores, vê como são as aulas e tal, pra ver se você gosta da faculdade e vai estudar lá. E eles aproveitam essa deixa e se fazem de sonsos, como se eles nunca estivessem lá, e voltam lá pra faculdade e começam a investigar realmente. Logicamente não é totalmente 100% diferente, porque são os mesmos personagens, e se passa praticamente no mesmo lugar. Só que aqui rola que na faculdade vai aparecer um circo, porque sim, aparece um circo. E aí é que as coisas bizarras vão começar a aparecer também com o circo, porque vai vindo lembranças e coisas bizarras do passado. E nesse livro aqui então foca mais na parte do passado misturando com o circo, e não só nessa parte do manicômio, como era no primeiro livro. E na metade desse primeiro livro aqui, começam a aparecer os personagens que apareceram no livro Conto Escarlates. Então, se você quiser ler numa ordem mais bonitinha, quando você começar a perceber alguns personagens daqui, quando forem introduzidos os personagens novos, você lê isso aqui, porque aí você sim vai conseguir entender realmente as duas coisas, e como essas duas coisas aqui se unem. No terceiro livro, o Jordan vai se mudar pra New Orleans, pra fazer uma faculdade lá em New Orleans, e ele vai se mudar pra casa do tio dele. Então eles vão fazer uma road trip desde onde eles moram, que eu não sei qual é o estado, porque eu acho que nem fala isso no livro, mas eles se mudam desde lá, que é bem longe, até New Orleans de carro. E aí, é que nesse trajeto vai acontecendo algumas coisas bizarras, coisas tipo o carro quebrar no meio do nada, e eles terem que acampar no meio da rua. Então, isso é só, tipo assim, 100 páginas do livro. E nesse livro aqui acontece muita coisa. Esse aqui é o meu livro favorito da trilogia. Esse livro aqui já vai ter uma história totalmente diferente dos outros dois livros, porque, logicamente, se passa em um estado diferente, e ele só vai pegar como base os personagens principais e o passado deles. Então você não pode pegar esse terceiro livro aqui e ler primeiro do que os outros dois, porque eles vão falar sobre coisas que aconteceram nos outros dois, e também as coisas que aconteceram nos outros dois vão ter consequência nesse livro aqui. Então, por favor, lê na ordem. Porém, a história desse livro aqui, ela é focada na sociedade bizarra que tem lá em New Orleans, porque eles são realmente muito bizarros. Mas rola um mistério. E esse mistério é muito bom. O começo do livro tava meio chatinho, tava meio igual aos outros dois livros, só que da metade pro final do livro eu li muito rápido. Sério, muito rápido mesmo. Eu li, eu acho que, mais da metade do livro em dois dias, o que é muito impressionante, porque eu não tô lendo muito rápido ultimamente, porque eu não tô tendo tempo nem pra respirar. Esse livro aqui já aborda muito mais o passado do Daniel, e fala sobre os poderes de média unidade dele, e também fala sobre os pais do Daniel. Você vai descobrir aqui, finalmente, quem são os pais do Daniel. E é muito legal. É, não vou falar muito porque é spoiler, mas você vai descobrindo mais sobre eles. Nesse livro aqui, o Oliver, que é um dos personagens novos, ele fala um pouco sobre o passado dele, ele fala assim, ah, prefiro não comentar. Só que se você quiser realmente saber, você pode ler esse conto aqui, que é o Artista dos Ossos, e você vai descobrir todas as cagadas que o Oliver e o amiguinho dele fizeram. Então, se você for curioso e quiser ler, vá ler esse conto aqui, porque é bem legal. Mas, enfim, toda essa trilogia aqui é muito legal. Eu amei de verdade. Se eu não me engano, vai lançar mais um livro. Só que eu não entendi se ela faz parte da trilogia ou se é um livro complementar. Só que esse livro aqui, ele é bem teen mesmo, então vai ter romance, vai ter referência, vai ter forçação de barra, vai ter coisas idiotas, e vai ter muitos sermões também. Então, se você gosta desse tipo de coisa, isso aqui é para você. Assim como também a série não vai ser baseada só nisso, porque rola um mistério muito bem construído, e o universo que essa mulher criou é sensacional. Sério, tem muito detalhe e muitas coisas que vão acontecendo. O ambiente desse livro aqui é surreal. Só acontece desgraça na vida dessas crianças, então chega uma hora que você deve pensar, meu Deus, como tudo isso está acontecendo na vida deles. Isso é surreal. Mas tem uma explicação para todas essas desgraças acontecerem sempre com as mesmas pessoas. Então, se você gosta desse tipo de coisa, se você gosta de mistério, de um terrorzinho que não é tão terror assim, leia esses livros porque são muito legais. Se você já leu essa trilogia, deixa aqui nos comentários para nós falarmos um pouco sobre esses livros. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais sobre todas as estandes quadradas, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!